A partir de agora, chegou o moleque que só toca bandelão E aí, DJ Big Pong, moleque brabo E aí, DJ Joe, Explore 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 Já cheio de maldade, patrita, ele me arrastou Vem me excitando, querendo comer mexota Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota E aí, DJ Joe, Explore 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 Ven a fora, ven a fora, foda-foda-foda Quero ver se todo é foda Mano vestido é foda Mano dilat shortage, latin gelat In ⁃ na piraya um não c o o o o A partir de agora, chegou o moleque que só toca brandelão E aí, DJ Big Pong, moleque brabo E aí, DJ Joe, Explore O DJ me olhou, já cheio de maldade pra treinar e me arrastou Vem me excitando, querendo comer mexota Aí eu gemi pra ele assim, ó Aí, 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 aí Bota, 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 bota Aí, 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 aí Bota, 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 bota Esse é o DJ do baile, vamos se machucar, chota Esse é o DJ do baile, vamos se machucar, chota Vim na fora, vim na fora Gai no vestido é fad 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 B-b-b-b-b-b-b-b-b-b